Nem todo mundo que Deus escolhe vai agradar a todos. Sabe quem, sabe quem agrada a todos? O preferido. Mas o escolhido não agrada a todo mundo. Olha pra cá, quando Deus deixou Israel escolher um rei, escolheram por causa da beleza. Da cintura pra cima, Salo era o mais bonito. O rosto era bonito, o corpo era atlético. O homem sabia lutar, então é esse que a gente vai escolher. Saúl era o preferido, diga preferido. Mas quando o gigante estava no vale do carvalho, desafiando Israel, cadê que o preferido jogou o gigante no chão? Porque beleza não derruba a gigante. Corpo atlético não derruba a gigante. Oh glória, ter milhões de seguidores não derruba a gigante. Ser influência não derruba a gigante. Mas ter a unção do Espírito Santo. E ser escolhido, é isso que vai fazer a diferença. Oh glória, oh glória.